O governo anunciou hoje que vai reduzir os juros para os microempreendedores. O anúncio foi feito durante um evento na capital paulista. Dilma Rousseff chegou ao clube Monte Líbano com o governador e o prefeito de São Paulo. Na posse da nova diretoria da associação comercial, a presidente anunciou a redução dos juros para o microempreendedor. Era 8% e passou agora a ser 5% ao ano. Portanto, um juro praticamente zero. Diante de representantes de 420 associações comerciais do estado de São Paulo, a presidente Dilma defendeu a necessidade de um ministro para comandar a recém-criada secretaria da micro e pequena empresa. E o que tudo indica, este ministro deve ser Guilherme Afif Domingos, vice-governador de São Paulo, do PSD. O Guilherme Afif Domingos foi presidente da associação comercial e dessa federação e honrou a todos aqueles que o antecederam e sucederam. A presidente acredita que o Brasil deve chegar aos 3 milhões de microempreendedores nos próximos dias. O setor gera 11 milhões de empregos. É necessário, portanto, que nós passemos por esse período em que haverá um ministro olhando só para a questão dos pequenos negócios. A nova pasta, criada em 1º de abril, tem status de ministério e vai consumir 7 milhões e 900 mil reais por ano do orçamento do governo.